Levantamento, para o meio, Lauro de cabeça e gol! Gol da Portuguesa! Ele novamente, Lauro, foi ao ataque, a bola na cabeça, cabeceou no canto esquerdo, o Felipe não alcançou. E o Léo Moura se atrapalhou todo com a bola, aos 47 e meio, veja mais uma vez, Felipe não foi. O Léo Moura se atrapalhou, a bola até que veio fraca, empata a Portuguesa nos acréscimos! E aí termina o jogo, né? Você está revendo o replay.